Música Ouço um chamado do mato para os filhos do coração Ouço um chamado do mato para os filhos do coração Vem do centro de mamãe, nos chama pra tomar leite Vem do centro de mamãe, nos chama pra tomar leite Música Vou subir num pé de cereja, levar pra casa um cacho de banana Vou subir num pé de cereja, levar pra casa um cacho de banana Vou coletar umas ameixas lá em casa se faz timear Vou coletar umas ameixas lá em casa se faz timear Ah, o amor dessa flor chegou aqui Um beija-flor dentro de ti Ah, o amor dessa flor chegou aqui Um beija-flor dentro de ti Ah, que linda é a água pra beber e se lavar Me curvo diante dela Para ver os peixes nadar Ah, que linda é a água pra beber e se lavar Me curvo diante dela Para ver os peixes nadar Beija-flor em todas matas Você colore no centro do coração Na mata do coração Na mata do coração do centro Onde vive a ressonância do canto de todo o universo Beija-flor em todas matas Você colore no centro do coração Você colore no centro do coração Na mata do coração do centro Onde vive a ressonância do canto de todo o universo Eu sou prana espiral de luz Girando no centro desta força que conduz Eu sou prana espiral de amor Girando no centro desta linda e bela flor A presença divina da integridade Genera luz branca Meus amigos da floresta E todas as crianças A presença divina da integridade Genera luz branca Meus amigos da floresta Meus amigos da floresta E todas as crianças A presença divina da integridade humana vai crescer Basta aceitar e intencionar um bom viver A presença divina da integridade A presença divina da integridade Genera luz branca Meus amigos da floresta Meus amigos da floresta E todas as crianças A presença divina da integridade humana vai crescer Basta aceitar e intencionar um bom viver Eu vou andar no balanço da mata Caminhar pelo lindo bosque Consagrar um ritmo de vida Consagrar um ritmo de vida Pulsar Eu vou andar no balanço da mata caminhar pelo lindo bosque, consagrar um ritmo de vida pulsa. Ouça um chamado do mato para os filhos do coração. Ouça um chamado do mato para os filhos do coração. Vem do centro de mamãe, nos chama pra tomar leite. Vem do centro de mamãe, nos chama pra tomar leite. Vou subir num par de cereja, levar pra casa um cacho de banana. Vou subir num par de cereja, levar pra casa um cacho de banana. Vou coletar umas ameixas lá em casa se faz fimiar. Vou coletar umas ameixas lá em casa se faz fimiar. Ah, o amor dessa flor chegou aqui, um beija-flor dentro de ti. Ah, o amor dessa flor chegou aqui, um beija-flor dentro de ti. Ah, que linda é a água pra beber e se lavar. Me curvo diante dela, para ver os peixes nadar. Ah, que linda é a água pra beber e se lavar. Me curvo diante dela, para ver os peixes nadar. Beija-flor dentro das matas Você colore o centro do coração Na amador do coração Na amador do coração do centro Onde vive a ressonância do canto de todo o universo Beija-flor e dor das matas Você coloreia o centro do coração Na amador do coração Na amador do coração do centro Onde vive a ressonância do canto de todo o universo Eu sou prana espiral de luz Girando no centro desta força que conduz Eu sou prana espiral de amor Girando no centro desta linda e bela flor A presença divina da integridade Genera a luz branca Meus amigos da floresta E todas as crianças A presença divina da integridade Genera a luz branca Meus amigos da floresta E todas as crianças A presença divina da integridade humana vai crescer Basta aceitar e intencionar um bom viver Eu vou andar no balanço da mata Caminhar pelo lindo bosque Consagrar um ritmo de vida Consagrar um ritmo de vida Pulsar Eu vou andar no balanço da mata Eu vou andar no balanço da mata Caminhar pelo lindo bosque Consagrar um ritmo de vida Pulsar Pulsar Apulsa Amém.